Olá ameliantes, 9 de junho de 2011, feriado em São Paulo, sabadão feriado, saudades do futebol, saudades do pessoal, estamos aqui no Sena, que não é o Ayrton, mas também é Sena, as margens do Sena, eu e a patroa aqui, curtindo, esse dia meio bom, meio mozzarela, meio alíquia, sei lá o que, uma hora faz frio, outra hora faz sol, mas olha o tempo, é, mas o importante é que vamos passar um final de semana em Paris, tchau, tchau, tchau.